Por que eu nunca sei o tema do podcast? Quer saber o tema de hoje? Sim. Não, mas eu só descubro e começo a gravar. Aí eu não tenho a opção de querer ou não participar. Eu nunca sei. Não, mas eu trago você sempre pros bons. Ah tá. Polêmico no caso, né? Trago você sempre pra aquele que vai gerar polêmica. Ah tá, então vai. Que eu gosto que você fala. Eu gosto que você exponha a sua opinião. Vamos ver se eu vou ficar empolgado. Porque o último aí eu não entendo muito não. O de signo? É. Marcola, o que você acha de gente paga pau? Ah... Você vai fazer alguma treta de novo? Ué cara, eu não acho legal, entendeu? Não gosto. Não gosto de gente paga pau, né? Eu acho que não tem necessidade de pagar pau por interesse, entendeu? Eu não sou fã disso. Então hoje a gente tá aqui hoje... Opa, hoje a gente tá aqui hoje. Mas a gente tá aqui pra falar de paga pau versus educados. Porque a galera dos comentários confundem. Ah, eu sou um educado. Não. Qual que eu sou? Você é o mal educado mesmo. Ah tá. A gente não vai falar de você hoje. Eu tenho uma categoria diferente. Eu sou da hora. Eu gosto quando acontece assim, que eu sou especial. Então, mas tipo assim... Existe a pessoa que é paga pau, realmente. E existe a pessoa que é educada. Sim. A galera hoje em dia na internet confunde isso. Sim. Porque na cabeça deles tem que... Caramba, mas você é muito criança, não consegue beber. Derrubei o meu Guaraná. A questão é... A galera hoje na internet acaba não sabendo a diferença de um cara que é paga pau pra um educado. Tem gente, por exemplo... O Chris Brown. O Chris Brown. Educado. O Chris Brown é um educado. Ele evita conflito. Se você estiver brigando com ele aqui... Ou às vezes eu... Exemplo. O Maicola tá brigando e tá atacando assim... O Chris Brown, o que você acha? O Chris Brown é aquele cara que vai ficar em cima do muro. Ele vai tipo assim... Às vezes até concordar com o Maico só pra evitar um conflito. Tem gente que é assim. Entendeu? Então, tipo assim... A galera hoje em dia confunde isso. Tipo... A galera acha que isso daí é paga pau. Mas na verdade não. É uma pessoa que tem uma opinião diferente. O Chris Brown, ele é sim o educado. Entendeu? Ele não gosta de ter o conflito ali. É diferente do cara. Eu não vou citar nome. Mas tem uns caras aí que tipo... Que é paga pau. Não, não. Não é os seis aí. É uns mano que tá lá em Londrina já. Caramba, mas... Não vou falar nome, pô. De nós? De nós assim? É, de nós. Os caras que eu tô falando sabem. Mas é tipo... É uns bagulho assim que você vê que o cara tá madeirando só porque o Edu é o Edu, tá ligado? Caramba, eu não vejo isso, gente. Você não vê, mas todo mundo vê. Só eu sei que não. Eu não vejo isso. Como assim? Tipo assim, como saber se o cara tá sendo paga pau ou ele tá sendo educado? Mano, quando você fala uma barbaridade... Edu, testa um dia. Fala uma barbaridade, um bagulho surreal. Tipo, fala zoando assim, tá ligado? É, fala um bagulho zoando assim. Nossa, mano. Se me engano, você é mó da hora bater o carro, né? Você vai ver. Eu tenho certeza que esses caras... O Christopher acha que sabe... Olha lá a cara dele. Ele sabe de quem eu tô falando. Se o cara não vai... Nossa, Edu, da hora mesmo, hein, mano. Bater o carro deve ser top. Ah, tipo, concordar com umas barbaridades, então, tá pagando pau. É, tipo, só porque é você, entendeu? Vamos tirar esse termo pagar pau? Vamos colocar um outro mais... Madeirar. Madeirar, que a gente de Londrina fala que é madeirar. O cara tá madeirando pra você, cara. Sim, tem uns mano que madeira demais pro Edu, é isso. Entendeu? Então, tipo assim, mas tem muitos que são educados, que evitam conflitos. Tem gente que gosta de conflitos, igual o Michael. O Michael é um cara que adora um conflito. Adorava, não liga. Hoje em dia eu cago. Não, adora também ainda. Não, não gosto. Adora. Se começar a conflitar com você, você vai gostar. Não gosto, mas... Você gosta. Ah, eu não curto. Já tá conflitando comigo aqui, falando que não gosta. Eu tô falando que você gosta, você... Não gosto! Caralho, não gosto. Eu vou falar o quê? Não gosto. Não, o Michael finge. O Michael é que, tipo assim... É que, como o Michael teve uns probleminhas, assim, na cabeça, né? Você meio que, tipo assim, fala... Não, eu vou evitar o conflito. Mas que você gosta, você gosta. Não, Edu, pior que eu não gosto, mano. Eu só não quero hoje em dia mais perder tempo com isso, sabe? A pessoa fala assim... Olha onde ele tá, pertinho. Deixa ele vir. Não, não. Ele ia vir aqui. Ele morde, Michael. Não morde. Ele quer a sua bebida. Vem cá, vem. Vem, quer Guaraná? Quer? Vem cá, tio. Guaranazinha aqui, ó. Bebe. Mano, tem um esquilo aqui, muito perto. Tá muito pertinho. Deixa ele, deixa ele. Tá tomando lá, coitadinho. Vazou. Vazou. Mas... É, como eu falei. A gente perdeu o foco, por causa do esquilo. A parada é essa. Tem o Pagapau, que é o cara que madeira. Mas tem o cara que... Sim. Que tá. Só evitando conflito. Ele prefere, às vezes, concordar do que ficar brigando, sabe? É. Eu acho que hoje em dia eu tô mais qualificado nos educado. Eu acho que não. Porque eu não ligo mais. Você gosta de brigar, Michael. Não, Edu, eu concordo. Principalmente quando, tipo, pega você, naquela ferida, assim, sua. Ah, Edu, na verdade mesmo, mano. Hoje em dia, tipo assim, eu não tenho nem vontade. Eu prefiro, sei lá, bater na pessoa do que discutir. Eu juro, mano. Eu tenho um monte de vontade de bater nos outros. Nossa, isso daí é muito errado. Tem que se tratar. Quebrar a cara da pessoa. Isso daí é terapia. A pessoa me irritar, tá ligado? Não, a pessoa... Mano, é que não é, Edu. A pessoa começa a te irritar tanto, 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 tanto. Que eu falo assim, putz. Você é tão mais fácil dar um murrão nele e acabar já com tudo aqui. Tá bom. Mas daí tem que fazer terapia, Michael. Não, mas não bato, Edu. Óbvio, né? Não, mas se você tá com esse pensamento, esse negócio ruim, você tem que... De querer bater nos outros. Tem que tratar. Mas são algumas pessoas que eu tenho, só. É do seu convívio? Sim. Nossa, isso é muito errado. Isso é muito errado. Se eu tô com alguém do meu convívio que eu quero bater, eu já nem convivo mais com a pessoa. É. Eu já, tipo, corto. Entendeu? Ah, sei lá, mano. Tem gente que eu não... Certos bagulho eu não concordo, tá ligado? O que, por exemplo, Michael? Vamos ver. Ah, esses bagulho aí, mano. Ah. Não, não dá pra falar, Edu. Não dá pra falar aqui no vídeo, pô. Não, não. Não precisa falar dos outros. Vou falar do quê? Fala por cima. Ah, tipo, mano, bagulho de compreensão, tá ligado? A pessoa tem que ser, mano... Situacional, tá ligado? Ah, uma coisa que... Ah, isso aqui vai ser melhor agora. A pessoa só pelo bem dela, que só pensa no próprio corpo dela. Foda-se todo mundo, entendeu? Ah, você gosta de ser egoísta. Essas coisas assim... É, me irrita, mano. Não, eu também não gosto, não. Eu não gosto porque eu sou um cara que ajuda, tipo, muitos outros. É, mano. Eu penso bastante nos outros. Hoje em dia eu penso bem menos do que antigamente. Antigamente eu pensava tudo em grupo, tudo em conjunto. Não dá certo. Esse bagulho irrita. Porque tem uma galera que realmente não pensa no grupo, não pensa no próximo. Às vezes não precisa nem pensar no grupo, mas pensar no próximo. Pô, fulano tá me ajudando. Vou ajudar também, tá ligado? Não, tipo, não é nem isso. É tipo assim, ah, não sei o quê. Agora aqui, por exemplo. Ah, o podcast. Você fala assim, ah, esse podcast aqui seria melhor com tal pessoa. Aí o mano, só porque ele quer aparecer, ele quer se mostrar no bagulho, ele vai falar, não, não é que não sei o quê que eu que vou, que barará, barará, que se foda. Mas daí já é interesseiro. Não, não é interesseiro. Eu queria pensar só em si próprio, tá ligado? Esse bagulho aí me irrita, mano. É, então, mas é interesseiro. Não gosto de ter gente assim perto de mim, sabe? E tem gente, nossa, não bem, que é assim? Todo mundo, quase. Não, todo mundo não, mas tem umas pessoas que é, mano. Não, eu não consigo ver assim. É que você não enxerga, né, Edu? Ah, porque também não tem por que eu ficar me preocupando com isso, né, Michael? Um dia eu também não ligo. É, meio que besteira. Tô cagando, eu chego e falo assim. Meio que besteira. Gente interesseira vai ter em qualquer lugar, gente. Em todo lugar que você for. Não é só porque eu sou youtuber, não é só porque eu tô ganhando dinheiro, não é só porque eu viajo. Gente interesseira tem em todo lugar. Gente interesseira tem no seu trampo, na sua escola, tem na sua faculdade. Tem em todo lugar. E é muito feio essa parada, porque às vezes, por exemplo, tá dando certo alguma coisa na sua vida, você tem uma pessoa próxima que é interesseira ou invejosa, que vai acabar tipo, gorando, que vai acabar falando errado, que vai acabar. Sim, isso é um dos outros motivos que você fala assim, ah, por que você sumiu? Por isso. Porque hoje em dia eu prefiro muito mais ficar em casa de boa sozinho do que ficar lá no meio, tá ligado? Assim, tipo, um monte de gente tarada. Tarada? Gente tarada, gente. Ah, entendi, tarada. Não, um monte de gente assim, tá ligado? Tipo, sabe? Ah, sei lá, não sei explicar não. Então você gostou, é verdade, é verdade. Eu lembro que eu falei pro Mike, eu falei, Michael, olha, é, mas só eu e você pros Estados Unidos. Aí o Michael falou, nossa, melhor ainda. O Michael chegou e falou, melhor ainda, vai ser só nós dois, então tipo, assim, não vai ter... Obviamente que não é só nós dois, acaba não sendo só nós dois, mas tem que apontar que a minha pessoa não faz. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, tipo assim, ah, sei lá, mano. É que, aí que tá o negócio, é que tipo assim, a gente tem muito desse bagulho assim, de ah, não sei o que, os caras aceitam, os caras não gostam do mano, mas aceitam e vai lá e trata super bem, eu já não consigo ser assim, entendeu? Isso é educação, então você não tá na parte de educado. Educação é isso, você, tipo assim, não gostar muito da pessoa, mas você tratá-la igual, porque... Não, mas eu trato igual. Mas tipo assim, sabe, eu não gosto, aí eu prefiro, o que que eu faço? Você se sente mal? Não que eu me sinto mal, mas eu prefiro, sei lá, ao invés de eu ficar lá tratando bem a pessoa, eu prefiro nem ir. Vou ficar de boa sozinho, entendeu? Então, é amadurecer. É que eu não gosto de citar nomes, as coisas, mas eu... Você tá precisando amadurecer, Marcos, aí tem... É amadurecimento, cara. Amadurecer no quê? Ah, porque tipo assim, é... Eu até entendo que às vezes tem alguma pessoa assim que você não se dá muito bem e tudo mais, e aí só porque querendo ou não tá no meio de trabalho, você acaba tendo que tipo lidar com a pessoa, que já foi o caso, por exemplo, você teve briga com o Inê lá e tudo mais. Então tipo assim, é muito normal isso acontecer, gente. Sim, é um exemplo claro disso. É muito normal isso acontecer, às vezes a pessoa não se bate e tá ali junto, porque tá trabalhando. Não se bate aí, mas é isso que é o negócio, todas as pessoas assim que eu não me dou bem, não é só eu, é todo mundo. Só que aí que entra aquele negócio. Mas é muito egoísmo se eu pensar que tipo assim, só porque você não gosta da pessoa, você tá certo, entendeu? A pessoa é errada. Não, não acho isso, não acho isso. Mas eu não acho que eu esteja, tipo assim, tão louco a ponto de, ah, eu, só eu que não gosto da pessoa, não. Eu não gosto do humano, não é só eu, ninguém gosta. Mas será que não é você falando assim, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, você é muito amigo meu, e aí você acaba não gostando do Christopher. Aí você chega ali e começa a falar mal do Christopher pra mim, aí acaba influenciando eu a não gostar do Christopher também. Porque, bom exemplo, cara, lá com o Inê não foi assim. Na época que você brigou com o Inê. É, eu tipo, não tinha nada contra ele, os moleques odiavam ele todo da casa, eu não tinha nada contra. Depois do que ele fez, eu vi que ele era falsão, aí eu tipo, fiquei com raiva, tá ligado? Era falso não, né, Marcola? É falso, não é verdade. Não, cara. Porque a pessoa não muda assim, eu acho. Não, Marcola, você tá errado nessa parte. Como não? O maluco falou mal dos outros, na frente dos caras não teve a coragem de falar na cara deles? Não, mas isso aí hoje, isso aí é considerado falso? O que vocês acham, plateia? O cara falar uma coisa, nas costas dos manos e na cara dos manos falar que é mentira, que não falou. Ah, beleza, foi uma falsidade. Na época ele fez isso? Não, não fez. Por que eu briguei lá? Não, não lembro. Porque ele falou mal do Matheus e do Ravan e queria mandar os dois embora, da mansão. E aí você chamou o Ravan e o Matheus e ele no quarto e ele falou que não tinha falado nada e eu tava bêbado. Eu não lembro, tem um podcast disso, inclusive, tem um podcast que a gente conversa sobre isso e fala um pouquinho, mas tipo assim, atritos acontecem e aí rola naquele papo lá. Quando vai ter uma conversa em grupo, que hoje em dia não acontece, mas porque o grupo se desfez, né? Hoje em dia é só eu que tô trampando aqui, né? Os moleques tão roletando aí, tão fazendo os bagulho deles, tão seguindo a vida, outros tão casando. Quem casou? O Danilo não, o Danilo tá morando com a mina dele. Ah, já é casamento já, tipo assim, até por lei já é casamento, né? Depois de seis meses que tá morando junto, já é casamento. E você vai casar quando? Tá louco! Em breve, né? Eu acho que eu não vou demorar assim, muito não, sabe? Acho que com cinco anos eu caso. O Marcola tá namorando firme, faz um tempão já. Acho que com cinco anos eu caso. Cinco anos, duvido. Eu acho que vai ser mais rápido. Acho que não, pô. Acho que vai ser mais rápido. Meu Deus, a gente volta. Mas tem gente educada, concorda? Sim, Cris Brown é educada. Concordo. Tem muita gente que é educada, muita gente que evita um conflito. Maradona. Maradona é outro, Maradona é outro. Ele evita total o conflito. É um cara que vai falar assim, ok. Ele vai aceitar os dois lados. Ele vai, tipo assim, se eu chegar no Maradona e falar assim, Nossa, o Marcola é um conflito. Não, não, não. O Marcola vai falar, é. Aí o Marcola vai chegar e falar, o Edu. Aí ele vai falar, é. Tipo assim, porque ele evita o conflito total. Portuga também. Portuga é outro. Portuga, ele evita... Mal menos, né? Não, o Portuga ele não entra no conflito. Não, ele não entra. Mas se for no conflito dele, ele entra com a alma. Não, se for dele. Se envolver ele, é. Se envolver ele, sim. Mas quando ele é dos outros, ele não entra. É. Ele prefere ficar em cima do muro. Ele fala, não, você tá na ver, gente. Já o Christopher. O Christopher parece muito comigo, assim. Não, o Christopher ele compra a briga dos outros. É igual eu. O Christopher ele compra a briga dos outros. Tem vários pontos aqui. Nossa, tanto que eu lembro. Posso falar isso aqui? Fala. Lembra quando o Neagle mandou, falou que invadiu a mansão lá? Que você falou pra mim, assim. Cata um taco de beijo, porque eu vou soltar o celular na casa deles. Eu falei isso? Falei, vou soltar eu, moleque. Catei um taco de beijo. Falei, sorte eu lá que eu vou quebrar todo mundo. Lembra? Eu tinha essa parada de tomar dores dos outros. Eu tomava a dor dos outros. Hoje em dia eu não tomo mais não, gente. A molecada do tretado lá. Mano, pra vocês terem uma noção, eu nunca nem falei com aquele... Como que chama? O Eagle e o Neox. Nunca tinha falado? Nunca bolei uma palavra com os mano. E eu tipo, falava, nossa, vocês vacilão, vou catar eles mesmo. Vamos ser francos, a realidade é que o Mycola gostava do John. Sim. E aí os moleques tinham a treta com o John. Sim. E aí o Mycola comprou a briga ali pro John. Não foi por causa de mim, não. Porque eu gostava do... Gostava não, porque eu gosto do John. O John é parceiro. Não foi por causa de mim, não. Mas por você também. Não foi, não. Foi sim, que você também não curtiu os caras na época. Não, não. É tipo assim, eu só... Eu comprei uma briga. Tipo assim, ah, o John não gosta dos moleques. Aí eu ficava lá assim, beleza, vamos manter a social aqui. Se você não gosta deles, vamos manter a... Entendeu? Mas eu era desse jeito, rapaziada. Os caras sabiam que eu era assim, de comprar a briga dos outros. Os caras falavam pra mim, vou soltar o celular no meio da cadeia com um taco de beisebol. Não, mas eu só falava, nunca foi. Nunca... Ah, mas também tá louco? Eu sabia que isso aí era uma zoeira, né? Você ia me dar um taco de beise, o teu tal pra quebrar a cabeça dos outros na cara dos caras? Eu ia ser preso. Obviamente que eu não ia fazer algo assim, entendeu? Tá, mas calçó é fogo de paia. Não, mas é um exemplo, entendeu? Sim, sim. Mas não era por causa de mim, não. Não era por causa do John. Também. Aí, John. Ele vai fazer um corte daqui a pouco. Aí ele vai postar lá no canal dele lá o John Clips. Ah, vou reagir. Aí reage aí, John. Vai fazer um coraçãozinho. Faz um coraçãozinho de volta aí no... Deixa eu fazer também o... 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 Quando o coração... O coração é assim, né? Faz o coração. Ah. Faz o coração pro John. Quando... Quando o anjo afeta, faz o que? É assim? Como que você quer? Quando o anjo atira a flecha, é assim? Pronto, John. Você vai dar... Você vai dar doideira. Não, não. Não tem nada. Não tem o treta com ele, não, gente. Fique claro essa parada, tá? Não tem o treta com o John. Não, não tem, mas é aceitável, né? Assim, né? É, só fica na minha. Acho que é por isso que eu não dei certo com o John também, sabe? Porque ele era, tipo, muito igual eu, assim. Ele é o diabos, mano, paga pau também. Mas não tinha paga pau na época? Não tinha paga pau na época, Michael. Ah, sempre teve, Edu. Não tinha? Tinha, sim. Não tinha. O Afrin, nessa época, madeirava um monte pra você. No louco, eu não ia brigar. Foi a época que eu mais briguei com o Afrin. Não tem como. Na época que eu tava lá, não. Foi a época que eu mais briguei com o Afrin. Não, não lembro. Foi? Não tinha paga pau nessa época? Agora você pulou. Porque o Afrin não é assim, né? O Afrin, ele é... Não é que ele é paga pau. É que é do interesse dele, aí ele faz de tudo pra dar certo. Ah, ele... Ele é assim. Ele é frio calculista. Sim, ele pensa no... Quariano? Ele pensa no... Se ele tem que lamber a bola do Edu pra ele se dar bem, ele vai lamber a bola do Edu. Frio calculista. É. Entendeu? Cuide aquário. Tá vendo? Estamos chegando no tópico do signo de novo. Sim, sim, sim. É complicado esse bagulho de signo. Não tem como. Mas não, não tem nada contra ninguém não, tá, gente? Hoje em dia, tipo assim, tô bem suave. Hoje em dia não tem nada contra ninguém. É que eu falei, eu falei, não pode cair de passado. Tipo assim, eu não sou rancoroso nem nada. Não tenho essas fitas. Perdoa, fico muito na minha. Mas o negócio é que, tipo assim, cada um do seu quadrado. Tá ligado? É que o John também, ele é uma pessoa, assim, difícil, né? De lidar e tal. Ele é um cara meio... É, mas a gente nunca teve problema com ele. Não, sim, sim. Eu vejo assim, ele é muito parecido comigo, sabe? Nesses bagulho. Ele é muito estourado, estourado. Igual eu antes, né? Pra falar a verdade. Sim, mas a gente nunca teve problema com ele. O negócio aconteceu aí por outras paradas. Sim, foi o Toys. Não vou falar o nome, né? Foi o cara lá, o... Esse mano aí. Porque eu também, tipo assim, não tenho nada contra, tá ligado? Não, mas nada a favor também. Ah, não é, mano. É que o mano... Não, tipo, eu não tenho nada contra ele não, mas... Mas nada a favor também. É, sei lá, tá ligado? Nem vamos tocar no assunto dos arroz. É, por causa dessa fita. Não, não vou falar, mas é uma fita aí com o mano, deu o mi comigo, tá ligado? Só um. Eu esqueço. Não, tipo, ele dá umas bancadas, tá ligado? Mas não tem nada contra, mano. Pra ninguém que pareça, não... Não, também não. Não ligo, sabe? Mas... Isso aí eu não ligo, não. Eu acho que tudo que vai, volta. Eu não tenho nada contra ninguém, tipo, sei lá. Será, Mycola? Não tenho, mano. Nenhuma pessoa, eu conheço umas pessoas aí. Conheço umas pessoas aí. Fala o nome aí, bota a pica. Juro que não, não ligo. Não, não. Tem outro? Tem outro não? Pode falar do nome? Fala outro não. Também não. Falei com o cara de boa. Mano, eu mesmo tô no certo. Falei com o cara, de boa, mano. Tá, não sei o quê. E eu tava certo. Eu fui lá, falei, não, mano. Foi mal em qualquer coisa e tal. O cara, não, demorou é isso. Depois o cara me tratou mal, foda-se. Eu fiz meia parte, tá ligado? Mesmo eu tô no certo. É. Eu já, eu sou good vibes. Eu tô nem aí pra nada. Então eu acabo... É. Só que... Gente, gente, assim, me dá preguiça, gente. Igual você falou, gente, falso me dá preguiça. Quando eu vejo que a pessoa é falso mesmo, aí eu não gosto de estar perto. É, é. Sacou? Mas é igual eu falei, tem o cara que é falso e tem o cara que é educado, gente. Tem o cara que evita conflito, realmente. Sabe por que eu fico triste? Porque, tipo assim, os caras que eu acho da hora, tu sempre vai embora. Mas é os caras que você acha da hora que dá mais mancado, né, Mycola? Não é mancado, Edu. É, eu já acho que não é mancado. É uns conflitos ali, né, de interesse. Não é mancado? É, não sei. Comigo não foi, né? Mas os caras que eu achar mais da hora, tudo vai embora. Aí eu fico bolado. Aí fica só os... Não, não tem ninguém que você gosta hoje em dia aqui? Não, tem. Não é isso que eu quis dizer, entendeu? Então, mas você falou assim, o pessoal acha que você gosta de ninguém. É, não, não, não. Mano, hoje em dia, sei lá, não tem nada contra ninguém, real. Nada. Mas tá positivo só ou tá negativo? Como assim? Tem mais gente que você gosta? Não, positivo, com certeza. Tem uns caras que tem que explicar. Tem uns caras que acham que você terá pro todo mundo. Tipo assim, os manas que eu não gostava, hoje em dia pra mim é neutro. Tá ligado? É neutro. Se eu ver assim, ô... Acabou, é isso. Não tenho mais aqui o negócio, nossa, eu odeio esse cara, se eu ver, eu vou quebrar ele na pancada. Eu também não. Não, hoje em dia o cara pra mim é neutro. Tipo, ó, e né, é neutro. Às vezes ele fala... Tá ligado? Ela tá trinta, né, gente? Tem muita trinta. Se eu ver o Toys, eu... O outro lá também. Se eu ver o Toys... Não, agora dá um timer, Marcola. Você que tá assistindo o vídeo agora, entenda que tem gente, realmente, que pode ser que seja paga pau, pode ser que tem gente que tenha madeirando, pode ser que tenha alguém que esteja puxando o saco, mas tem gente educada, tem gente que evita conflito. E essa pessoa, ela não é puxa saco. Essa pessoa, ela só tá evitando um conflito, essa pessoa só tá deixando de brigar, tá concordando com qualquer coisa, assim, só pra evitar brigar, entendeu? Então, tipo assim, não é que é puxa saco, a pessoa só tá evitando. E a pessoa que bate de frente é porque tem personalidade forte. É, não quer dizer que ela não é puxa saco, quer dizer que, tipo assim, ela só tem uma opinião forte, personalidade forte. É, igual eu era, sim, mas hoje em dia eu não ligo, então por isso que eu nem discuto mais com o Edu. Então, eu sou um cara que gosta de discutir, eu gosto de um debate. Sim, eu desisti, tá ligado? Hoje em dia eu cago. Não, mas o Marcola desistiu também porque, tipo assim, a gente discutia horas, a gente discutia horas, aí depois passava um ano e falava, é realmente, tudo isso tá certo. Não, 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 não é só por causa disso, não, é porque nunca acabava a discussão com você, ou alguém tinha que dar o braço a torcer, e eu dei o braço a torcer porque eu cansei. Sim, mas convenhamos que 80% das coisas que a gente discutia, eu tava certo. Ah, calma aí, né, não é tudo ser assim, não. Já teve vez o Marcola me ligar assim, ô Edu, me desculpa, mano. Nunca falei essa palavra aí, essa palavra aí me desculpa, não. Me desculpa, mano, você tava certo naquela parada lá. Não, desculpa não, desculpa não, eu não falei desculpa, eu falei, Edu. Você pediu, você pediu. Não, eu cheguei assim, liguei pro Edu e falei assim, Edu. Você pediu desculpa, sabe quando você pediu desculpa, sabe como eu posso provar que você pediu desculpa? Que você falou assim, nossa Edu, eu fiquei meio louco, fiquei cego aí, fui manipulado aí, manipular minha cabeça por causa disso. Mas eu acabei esquecendo que tipo, hoje em dia eu tô com o meu camarão, tô fazendo um bagulho, que foi você que ajudou, você chegou aí e pediu desculpa. Não, eu não cheguei a pedir desculpa, eu não acho que desculpa seja errado, mas eu não pedi, eu lembro claramente desse dia aí, eu falei, Edu. Tu pode pedir, Marcola, vai. Eu cheguei e falei assim, Edu, fudeu, mano. O cara deu mico-mico aqui. Aí foi isso que aconteceu, eu falei, fudeu. Eu não pedi, tá ligado? Mas tipo, não é que hoje em dia eu não tenho tabu nenhum com esse bagulho de desculpa, eu peço se eu achar que eu tô errado, minha mãe, nessa época eu não pedi não. Então, eu lembro até hoje quando eu te liguei, eu falei, Edu, fudeu. Zé Edu aqui, o maluco deu mico-migo. Daí, fudeu. Então, mas 90% das vezes que a gente discutia, eu tava certo, mas não é nem porque, tipo, ah, eu tô sempre certo. E sim porque eu sou mais velho que o Marcola, o Marcola era bem mais novo, então as atitudes que ele tomava, obviamente eu tava vendo assim, uma percussão assim que eu já imaginava que ia dar errado. Sim, sim, mas hoje em dia pessoas substituíram o meu cargo, né? De quê? De fazer caca? Discutir com você, não, discutir com você. Quem? O Leco, o Leco discute com o Edu. O Christopher discute também bastante. O Christopher Leco é engraçado, cara, isso é tudo que eu fazia. E eles acham que, tipo assim, vai resolver alguma coisa discutir com o Edu, só que não vai. Não, mas é um debate, mano. E o dia que eles aprenderem que não resolvem, eles vão desistir também. Mas é um debate, é legal ter um debate. Não acho mais, não, perca de tempo. Eu curti ter um debate antigamente. Eu acho muito perca de tempo, eu podia estar, mano, eu ficava discutindo 5 horas com o Edu seguida. É, não, isso aí... O Christopher falou só? Não, já chegou, às vezes, discutir 10 horas seguidas, assim, sem parar. Mas... Os caras não entendem os motivos, mano, os meus motivos. Vocês acham que vocês estão certos. Já teve vez, por exemplo, do Christopher brigar comigo, entendeu? Tomando dores de outras pessoas. O que eu fazia? Não, mas olha, se liga da fita. Só que, tipo assim, quem chamou o Christopher, quem convidou o Christopher pra entrar dentro da casa, dentro de casa, fui eu. Mas eu... E aí ele começou a brigar comigo pra ficar de lado das outras pessoas. Eu falei, beleza, Christopher, dá um tempo, então, na sua casa, fica por lá. Vamos ver se esse pessoal que você tá brigando vai ligar pra você de novo. Pô, ninguém deu um alô pra ele. É, daí que eu voltei, depois dos três... É, os manos chupa egg. Aí eu voltei, depois de uns três meses, falei, tá vendo, Christopher? Era isso que eu tava falando pra você, mano. Você brigou comigo por causa de gente que você nem conhece. É esses caras que não... Hoje em dia eu entendo, porque ele é emocionado pra caramba, o Christopher emocionado. Não sei se eu já falei no podcast, mas ele foi pra... Eu falei no podcast, né? Ele foi pra Cancún, ficou três dias com os meninos, aí ele foi embora, chorou. Tipo, ai, que triste eu tenho que ir embora. Ai, que bonitinho, cara. Ele é emocionado, entendeu? Eu não sabia... Que bonitinho ele chorou. Eu não conheci esse lado dele. Eu não conheci esse lado dele. E aí eu olhei assim, tipo, falei, cara, o cara tá brigando comigo, tá dando... Sendo facadinha, falando mal de mim nas costas. O Christopher falava? Você já fez isso, Christopher. Ah! Você tá aí no lugar do Mike pra poder me defender. do lado de outras pessoas. Quem, quem? Coloca a pia aí, editor. Não, não precisa. Mas brigou comigo pra ficar do lado de outras pessoas. Aí, tipo assim... Nossa, você ficou do lado desse cara, você é idiota, hein? Aí, tipo assim, brigou comigo, sendo que eu tava certo, tá ligado? Pra ficar do lado de outra pessoa, porque eu ficou com dó. E aí, no final das contas, eu falei, beleza, então, fica com ele aí. E o cara não foi nem atrás. O cara não foi nem atrás do Christopher. Porque o cara é o chupa egg. Entendeu? Não é que o cara foi pagar pau comigo. Foi, sim. Não é. Você nem tava lá. Você não sabe. Tem vários. Você não sabe. Muitos caras são. Mas você não tava lá, você não sabe. Não sei, mas eu tenho certeza que sim. O negócio do Christopher é que, tipo assim, tava envolvendo várias coisas. O Christopher foi facadinha. O Christopher foi facadinha. Entendeu? Você tá falando porque eu falava por trás de você, porque eu nunca falava pra cara. Você não falava pra cara disso. Não, você falava na cara, mas depois falava por trás. Não adiantava nada, entendeu? Eu falava pra você primeiro. Era mais ou menos assim. Ele brigava com os caras lá, falava mal de mim pra caramba. Daí, tipo, Edu, falei mal de você nisso e nisso, tá? Só porque, tipo, vai que o outro resolve falar. Não, beleza, você falava. Mas, tipo, é muito escroto isso. Aí a galera some, assim, aí a galera some do meu canal, o pessoal fala, Ai, não tô entendendo porque que sumiu, mas é por causa disso. Eu sumo porque é opção minha, tá? Às vezes. Não, todas as opções são minhas, sempre são minhas. Às vezes. Quando não são minhas opções? Às vezes eu falava, mas conta muito chato, vamos deixar ele de lado um pouquinho. O meu negócio melhorou bastante. Sim, daí eu desapareço mesmo, daí eu fico um ano sem aparecer. O meu negócio melhorou bastante. Aí o Edu fala assim, é, era só você vir em casa. Eu falo, não, eu não vou, você me expulsou. Não vai expulsar. É convidar você a se retirar. Entendeu? Mas quando chega... Não, você nunca me convidou a me retirar. É que o nosso trampo é um bagulho muito, tipo, frenético. E aí o que acontece? É uma rotina estressante. Se a gente ficar brigando muito, é uma hora assim, tipo assim, vai pro seu lado, vai um pouquinho pra lá e depois volta, entendeu? Pra não perder a amizade. É mais ou menos isso. Hoje em dia é muito de boa, hoje em dia eu não brigo não. É porque os moleque é criança também, tem esse detalhe. Mas vocês eram crianção. Vocês eram kid. Vocês faziam muita coisa. Vocês eram de casa com 17 anos, né? É, vocês eram kid, entendeu? Mas é essa parada. Então, tipo assim, não é sempre que é paga-pau. O que você estava brigando, ela não era com os paga-pau. Justamente até porque os caras estavam falando mal de mim. Entendeu? Ixi, Edu, mas aí acontece, hein, malandra. Então, mas acontece em todo lugar, Macola. Você acha que o mesmo cara que fala mal de mim pra você, fala mal de você pra mim. É, então. Entendeu? É muito normal isso acontecer. Mas isso que é legal. Sabe o que eu acho massa dessa parte aí, Edu? Porque eu sei que os caras falam. Eu sei que os caras não têm a coragem de falar na minha frente. Não tem. E eu amo esse respeito. Do cara ser um bunda molha pra onde não falar o bagulho na minha cara. De tanto medo que ele tem. Então, acontece comigo também. É gostoso, não é? Essa sensação. Saber que o cara, nossa, que cara bundão, mano. Não fala o bagulho nas minhas coisas. Sabe o que é o mais legal de tudo? É que tipo assim, a pessoa fala mal de mim, mas sempre tem um lá que tá falando. Tá caguetando. Sempre tem. O Macola fica de cara ainda. Porque às vezes ele tá num rolê, assim, aleatório. Que não tem ninguém que ele conhece. E aí, Edu, na hora fala. E aí, Macola, como que tá aí no rolêzinho tal, tal? Ele olha. Como que você sabe? Porque sempre tem alguém pra caguetar o bagulho, mano. Sim, sim, sim. O bagulho, lá em Londrina é bizarro. Cidade pequena, velho. Cidade pequena. É, aí os caguetas, quem que é? Os mano, né? Os apagadores de bola. Mas às vezes, tipo assim, os caguetas nem tá perto de nós. Nem tá envolvido. Edu, olha lá, o Christopher tá na mal da minha amiga. Ele ficou bolado, Edu. O Christopher ficou bolado, o Christopher ficou bolado. Ele ficou bolado, chama ele de facadinho. Você não pode cast, o Christopher, pra gente conversar sobre isso. Pra gente conversar sobre... Tem muita falada. Não, mas o Christopher, ó, o Christopher, teve uma época... Tem uma época que o Christopher me doidou. Não, deixa eu ir pro podcast. O Christopher me doidou. O que aconteceu? Não, tipo, você tem noção? Às vezes, assim, você vai tirar uma foto. Às vezes, quer tirar uma foto sozinho, né? Sim. Ou, por exemplo, eu vim aqui pros Estados Unidos. Ele tava até saindo. Eu vim aqui pros Estados Unidos. Aí eu quero tirar uma foto com o Chris Brown. Porque, pô, faz tempo que eu não vejo o Chris Brown. Quero tirar uma foto só eu, o Chris Brown. Aí ele ficava bravo, assim, tipo, não, eu quero tirar uma foto também. Eu falei, calma aí, Christopher, se eu tirar com o Chris Brown, depois tira nós três juntos, não tem problema, não. Aí, tipo, assim, ele começou a ficar meio pirado, assim, com esses negócios de YouTube, sabe? Sacou? É super normal acontecer. Bom, eu, hoje em dia, eu sou relax, gente. Eu só quero ficar milionário. Se eu ficar milionário, vou mandar todo mundo tomar no c... Fala assim, Edu, você quer falar comigo, você me liga. Eu tô morando em Bahamas. Entendi. Entendi. Eu acho que a gente não passou de 30 minutos aqui. É um papo, assim, que é da hora de conversar. Eu gosto de debate, gente, tá? Ah, mas é que... Fique claro, eu sou teimoso. Não gosto de debate. Mas há dois anos atrás, se você te fizesse esse podcast comigo há dois anos atrás, eu ia render muita polêmica. Porque eu ia mandar um monte de cara tomar no c... Hoje em dia eu não ligo, mano. Hoje em dia eu sou muito nem aí, sabe? Que bom, né, Michael? Que bom que você tá educado. Ah, eu nem ligo, eu nem ligo. Que bom que você partiu um pouco pro lado educado. Sim, eu nem me importo, mas eu tô com a Gany andando. Fechou, então. Tchau. 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 Obrigado.